A polícia prendeu uma dupla suspeita de envolvimento na morte de uma mulher de 26 anos no começo do ano. Ela estava grávida de seis meses, foi espancada e depois esquartejada. O crime chocou a opinião pública. O corpo esquartejado da grávida assassinada foi encontrado no bairro Alvorada 3, zona centro-oeste de Manaus, no início do ano. Os principais suspeitos são os irmãos Selma Souza da Silva, conhecida como Selminha, e Raimundo Nonato da Silva, conhecido como Moca. Eles foram apresentados nesta quinta-feira. Segundo a polícia, os dois irmãos e outros três suspeitos agrediram a vítima identificada como Ana Cristina Costa, que estava grávida de 24 semanas. Depois das agressões, ela foi esquartejada e teve partes do corpo encontradas em sacolas na entrada de um beco onde funcionava a boca de fumo rival dos assassinos. A motivação do crime foi a disputa por território para o tráfico de drogas. A gestante seria a olheira de um dos traficantes da zona centro-oeste. Nesse determinado dia, o traficante solicitou que ela fosse até a boca rival e verificasse quem estava lá, possivelmente para arquitetar uma invasão nessa boca rival. Dos cinco suspeitos de participação no homicídio qualificado, apenas um, conhecido como Japa, ainda está foragido. Os irmãos Selminha e Moca foram encaminhados aos presídios da capital. O Conselho Regional de Educação Física tem encontrado muitas irregularidades em academias aqui da capital. Pelo menos 50 denúncias foram recebidas, muitas delas sobre a estrutura das academias que não tem condições de funcionar. Esta academia do bairro Armando Mendes foi a primeira a ser vistoriada. Os itens averiguados foram reprovados pelos fiscais. Resultado, a academia lacrada. O problema é que além de usar outro CNPJ, não tem um documento emitido pelo Conselho para funcionar. Já a devisa viu o banheiro, a falta de corrimão e a sujeira na água do bebedouro. A Ivaneide, uma das professoras, não tinha conhecimento. A gente não sabia disso, né? Porque os alunos nunca reclamaram pra gente. Como a gente está muito recente, nós estamos providenciando toda essa parte. Esta outra academia vistoriada fica no São José. Aqui, outros problemas constatados. O maquinário enferrujado, capas rasgadas e parede com infiltrações. Além da falta de documentos. Mais uma interdição. Agora vai ser dado um prazo a elas, pra que elas procurem se regularizar, né? Através das documentações necessárias que elas vão encontrar pelo site e a gente mesmo, através da nossa orientação. Dez academias foram interditadas por falta de profissional formado, maquinário que estava em situação precária e também a documentação junto ao Conselho de Educação Física. Eles receberam cinco dias de prazo para regularização. A gente lava um alto de infração, dá um prazo de três dias para pegar um prazo maior para poder se regularizar. Não se regularizando? É, fechada a academia. As denúncias podem ser feitas pelo e-mail fiscalizacal.org.br ou diretamente no Conselho Regional de Educação Física, que fica na rua Ferreira Pena, número 1118, sala 202, no centro da cidade. E a Fundação Alfredo da Mata passou a usar a fototerapia para tratar doenças de pele. É um tipo de tratamento que estimula a produção de melanina. Alcinê de Pedroso tem vitiligo, doença dermatológica caracterizada pela despigmentação da pele. Sofre com a baixa autoestima e principalmente com o preconceito das pessoas. Por isso, toda semana, ela se submete à fototerapia, tratamento que estimula a produção de melanina, no caso dela, nas mãos. Antes estava bem branco, branco e assim ferido, né? Agora não, agora está voltando a cor da pele. A fototerapia é um método que utiliza a luz para combater problemas na pele. Entre as opções estão a radiação ultravioleta dos tipos A e B, que dependendo da gravidade da doença, penetram mais profundamente na pele. E efetiva melhor em uma grande parte das doenças indicadas, principalmente psorias e vitiligo, casos de alergia como dermatite atópica e casos mais graves como linfoma cutâneo. A Fundação Alfredo da Mata é a primeira unidade de saúde pública a oferecer a fototerapia. O investimento foi de R$ 165 mil. Cerca de 163 pacientes fazem o tratamento. A vantagem é que com a radiação ultravioleta, muitas pessoas não precisam tomar medicamentos. Cada máquina trata uma área específica, desde pequenas lesões até as generalizadas. Tem indicação para várias doenças. Ele poupa o doente de medicamentos orais ou injetáveis, né? Então poupa custo também para o sistema único de saúde e efeitos colaterais. Daqui a pouco, polícia descarta a suspeita de sequestro de menino desaparecido em Maraã. E ainda, caprichoso transforma passagem de som em show no Bombódromo. A gente volta já. A gente volta já.